Para quem gosta de sofisticação, conforto e fortes emoções, o H2Foz dá a dica. Iguaçu Grão Hotel, onde você pode se divertir no Cassino Iguaçu, nesse feriadão ou até mesmo nas férias de fim de ano. E aí E aí E aí O quadro Conhecer e Preservar nos mostra hoje a importância de cuidar dos nossos patrimônios históricos arquitetônicos. De um lado, o professor Amarília mostra o Colégio Agrícola, que passou por uma revitalização e foi reinaugurado nesta semana. Do outro, a casa do suíço Moisés Bertone, talvez a figura da fronteira mais importante no campo científico. Bom, hoje nós estamos aqui na cidade de Foz do Iguaçu para mostrar para vocês os patrimônios históricos da cidade. Mas vocês sabem o que é um patrimônio histórico? Patrimônio histórico é todas aquelas coisas antigas que contam a história do município. Exemplo, pode ser uma árvore, mas nossa meta hoje é mostrar as casas antigas da cidade aqui de Foz do Iguaçu. Nós estamos aqui entre a Provopar e a Marinha, a base marinha de Foz do Iguaçu. E nós vamos mostrar aqui para vocês, aqui no fundo, uma das casas antigas muito importantes para a Foz do Iguaçu. Esta, por exemplo, é a casa onde faleceu um grande cientista que esteve aqui pela região. viveu por aqui, entre o ano de 1900 e 1929, sua morte. O sábio Moisés Santiago Bertone foi um botânico, publicou 524 livros. A presença desse homem foi muito importante e passou para o Foz do Iguaçu. E nesta casa aqui, esta casa aqui foi construída por ele e um sócio dele no ano de 1903, ainda na colônia militar, não era ainda Foz do Iguaçu. E aqui eles montaram a primeira maternidade e a primeira farmácia. Então, como um patrimônio histórico que conta realmente a história da cidade, este aqui é um dos pontos mais importantes da cidade de Foz do Iguaçu. E com certeza você também tem no teu município alguma história como esta aqui. Então vale a pena preservar. Nós vamos mostrar agora detalhes ao redor da casa, para a gente ver o estado de abandono que está aqui. Isso é lamentável, historicamente falando. Você que tem aí seus 50, 60 anos de idade, está percebendo também como é bom preservar a história. E seria interessante também a gente ir repassando isso aos nossos filhos, que tem também essa ideia de preservação. Muito bom guardar a história do município, que saindo daqui eu vou mostrar mais pontos históricos para vocês. Você quer o convido? Vamos lá dar uma olhada? Nós estamos aqui em mais um ponto histórico da cidade. No caso aqui, nós estamos aqui frente ao colégio Manuel Moreira Pena, ou simplesmente colégio agrícola. Colégio agrícola porque vem alunos, inclusive de outros municípios, e se torna aqui técnico em agricultura. E o que chama a atenção aqui é que é considerado o marco zero da cidade, porque aqui nasceu a cidade de Foz do Iguaçu. Como assim? Os primeiros militares que vieram da capital, da província, no caso Guarapuava, chegaram aqui em 1889 aproximadamente, e cravaram aqui a primeira estaca. Foi fundada a cidade de Foz do Iguaçu. E daqui nasceu a cidade de Foz do Iguaçu que nós temos hoje. Interessante e curioso que a gente vê essas pedras aqui nessas paredes, e isso simboliza fortaleza, ou resistência, ou eternidade. Praticamente todas as casas antigas dessa época aqui têm essas pedras pretas, para simbolizar a eternidade, ou seja, a fortaleza. São algumas curiosidades. Conhecer e preservar é aqui no H do Esforço. O programa H do Esforço fica por aqui. Mantenha-se informado com as notícias acessando o nosso portal. Você também pode fazer isso nos seguindo no Twitter. E não deixem de ver as suas sugestões de reportagem para o e-mail programa.hdoesforço.com.br A gente se vê domingo que vem. Uma ótima semana para você! A gente se vê domingo que vem.